Olha o sol já chegando no nosso Rio de Janeiro. Bom dia, 6 horas e 30 minutos. Hoje o dia promete ter mais um dia de calor na nossa cidade maravilhosa. Quinta-feira, dia 5 de março, e eu conto com a sua companhia a partir deste momento, porque o nosso Balanço Geral Manhã já está no ar, apenas começando. O nosso único objetivo é que você saia de casa muito bem informado, informações com qualidade. Tudo o que acontece no Rio de Janeiro, você fica sabendo ao vivo. Informações do trânsito, do tempo e tudo o que acontecer, o nosso helicóptero sobrevoa a nossa cidade maravilhosa para passar a informação para você o tempo inteiro. 6 horas e 31 minutos, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por me permitir entrar aí na sua casa. De carioca para carioca e para todos os cariocas, de coração também, uma excelente quinta-feira para você. Deixa eu direto para os meus amigos e os repórteres aqui do Balanço Geral Manhã, Leonardo Lara, Aline Pacheco, Fernanda Sanches, uma excelente quinta-feira para você. Vamos direto para os nossos destaques de hoje. Dois estabelecimentos comerciais foram assaltados no centro do Rio de Janeiro. Bom dia, Leonardo Lara. Olá, Lívia. Bom dia para você que acorda, o nosso Rio de Janeiro. Bom dia também para o amigo do Balanço Geral. Primeiros bandidos roubaram celulares e tablets em uma loja de eletrodomésticos. Depois foram a uma farmácia, fizeram 10 pessoas reféns entre clientes e funcionários. Só que a polícia chegou bem na hora, cercou a farmácia e conseguiu prender os ladrões. Daqui a pouco eu conto como terminou essa história. Um desfecho impressionante, Lívia. Obrigada, Leonardo. Daqui a pouco você volta então com todos os detalhes. Agora, presta atenção neste destaque. Você que mora aí em Niterói, São Gonçalo, e é atendido então pela Ampla. A Ampla pediu autorização a ANEEL para aumentar a conta de luz em 60%. A boa notícia é que o risco de faltar energia na região sudeste diminuiu. Pelo menos uma boa notícia. Fernanda Sanches, uma excelente quinta-feira para você. Mas eu acho que quem mora em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí não vai gostar nada dessa notícia. Bom dia, Lívia. Exatamente. A boa notícia é apenas que o risco de cair a energia diminuiu esse mês. Passou para 6,1%. No mês anterior era de 7,3%. Essa notícia foi divulgada pelo Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico. A gente está pagando mais caro, né, Lívia? O mínimo que a gente espera é que a luz não falte na nossa casa. Mas já já eu explico tudo isso aqui no Balanço Geral amanhã. Mas é aumento de 60%. Vai doer e muito no bolso. Um flagrante ao vivo, direto da Rádio Oeste. Aline Pacheco, bom dia. Olá, Lívia. Bom dia. Vocês estão vendo aqui, ó, um pedaço de concreto. Sabe de onde vem isso? De buracos como esse. Parece pequenininho, né? Mas a gente vai mostrar já já onde é esse perigo e o que está acontecendo numa passarela. Mas a gente vai contar daqui a pouquinho pra todos vocês aqui no Balanço Geral amanhã, Lívia. Obrigada, Aline. Você vê informação ao vivo, Aline, está direto no local e vai mostrar a situação dessa passarela pra você. Agora, atenção! Vamos saber qual é o prêmio surpresa da promoção dia hoje? Roda aí! Meu amigo, são 5 mil reais. O prêmio de ontem foi o maior sucesso e por isso hoje resolvemos repetir pra você aí de casa. Ligue agora 995779191. Aproveite essa oportunidade. São 5 mil reais hoje, hein? Tem que ligar neste momento, durante o Balanço Geral amanhã. É só hoje. Então corre pro telefone 995779191. Hoje você pode sair com 5 mil reais no bolso. Partipe! Boa sorte pra você! Vamos ver se é sorte também no trânsito hoje? Vamos fazer o nosso primeiro giro na manhã desta quinta-feira, 5 de março. Nós estamos mostrando aí a situação da linha vermelha na altura do gasômetro. Por enquanto, o trânsito flui sem qualquer problema neste trecho aí do gasômetro. Direto pra ponte Rio Niterói. Vamos dar uma olhadinha na pia? 17 minutos é o tempo de travessia. É um bom momento pra acessar a ponte Rio Niterói. Não há retenção na chegada, nem no ponto central, nem na grande reta. Para um pouquinho agora na próxima imagem. Lá no gasômetro deu um probleminha, mas lá para um pouquinho. Diferente da situação que a gente vê aí agora na Avenida Brasil, na altura do Tripo das Margaridas em Irajá. Lá embaixo da Avenida Brasil a gente vê que já apresenta retenção, mas quem acessa a Avenida Brasil sai da Dutra. Olha só a lentidão. Leonardo Lara tá cada vez pior, hein? Cada vez pior o Tripo das Margaridas. Olha, situação bem crítica nesse trecho de Irajá da Brasil. O motorista chega a parar completamente o veículo apenas por conta do grande movimento. Não tem acidente, hein, Lívia? E na imagem mais acima, quem vai acessar a rodovia Presidente Dutra também vai ter que ter muita paciência nessa manhã, Lívia. Avenida Brasil, já para a gente atualizar a situação para o nosso telespectador, como é que está? Eu tenho informação de retenção desde a Zona Oeste, no trecho de Guadalupe, Realengo e também principalmente na chegada ao centro, ali já chegando em São Cristóvão. Temos imagens também do nosso helicóptero sobrevoando a região da Penha, a zona norte do Rio Trânsito aí, fluindo bem. E o motorista não encontra problemas nesse viaduto aí na Penha. Por enquanto, um bom momento, Lívia. É um bom momento, sim. Você viu que o nosso copo já está no ar, sobrevoando a nossa cidade. Qualquer flagrante, qualquer informação, se você quiser também ajudar no jornalismo da TV Record, pegar alguma coisa, congestionamento em alguma via, quer passar informação para a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Você também é um repórter do Balanço Geral Manhã, porque o nosso compromisso é sempre com você aí de casa. E a gente já vai falar, então, dos serviços aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo com a Aline Pacheco? Tudo circulando normalmente hoje. Aline, como é que está a situação? A notícia, por enquanto, é boa, Lívia. Os trens estão funcionando de acordo com o previsto. Lembrando que apenas entre 10 e 3 da tarde tem um reparo na parte aérea, lá na área de Del Castilho e triagem. Então, pode diminuir um pouquinho o tempo por ali, mas é para manutenção, então isso é importante. E lembrando que ontem, por volta das 5 e meia, um trem teve um problema no sistema de tração e aí os passageiros tiveram que descer e seguir em outra composição. Ou seja, isso acontece muito, né? Não deveria. 5 e meia, aquele horário começando do pico, bem complicado. Já no metrô, segundo a assessoria de imprensa, os intervalos estão normais. Todo mundo passando por aqui com a cara de que está funcionando. Vamos torcer para que siga assim durante todo o dia. E que tal agora a Fernanda contar para a gente como está barcas e também lá nos aeroportos? Bom dia, Aline. Tudo tranquilo na manhã desta quinta-feira. As barcas estão funcionando normalmente, sem nenhum atraso, com os intervalos regulares que a gente já conhece. A próxima barca sai agora às 7 horas da manhã. O passageiro pode ir tranquilo, que não está nada cheio por enquanto e também saindo sem nenhum atraso. Os aeroportos também estão abertos, funcionando no visual, sem problemas, sem atrasos ou cancelamentos. Falando em aeroportos, ainda nesta edição do Balanço Geral Manhã, a gente vai ver como é caro viajar de avião. Porque além da passagem, a gente tem que se preocupar com os gastos para chegar no aeroporto, transporte, alimentação, às vezes o trânsito, que a gente sabe que é muito complicado. Ainda nesta edição, a gente vai ver uma reportagem especial sobre esse assunto. Muito legal. Obrigada, Fernandinha e Aline Pacheco, pelas informações. Um funcionário de um parque de diversões caiu de uma roda gigante. O acidente aconteceu em Niterói. O rapaz de 37 anos ficou gravemente ferido e está internado no hospital da região. Novas informações sobre este assunto você confere depois do intervalo. E tem mais. Os prejuízos causados pela demissão em massa dos funcionários do Comperge em Itaboraí. Tem famílias morando nas ruas porque não conseguem mais pagar o aluguel. Nós vamos mostrar também. Já tem data para aumentar a mistura de álcool na gasolina em todo o país. Informação com qualidade pela manhã é só aqui na Record. Então não saia daí, nós voltamos bem rapidinho. A Fátima de Santa Tereza está rindo à toa, ganhou meio milhão de reais no Rio de Prêmios. Se não comprar, não ganha. No especial Dia Internacional da Mulher tem meio milhão de reais para quem acertar 20 dezenas. E 100 mil reais para dividir entre quem acertar 19 dezenas. O José é muito desligado. Quando sai da sala, desliga a luz sempre. Quando para de ouvir música, desliga o som. Sai de casa, desliga o ar-condicionado. Antes de dormir, olha o José desligando a TV. Eu adoro esse jeito desligadão dele. Sabe por quê? A gente gasta menos na conta de luz. E mais com o que a gente gosta. Por uma conta mais light no verão. Light, conectada a você. Não está difícil planejar seu 2015 com as despesas de início de ano? Ainda bem que você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato. O valor está lá para você usar como quiser. Precisou? Está na mão. Banco do Brasil, bom para todos. Operação Liquida Tudo, Decolar.com. Super ofertas com descontos arrasadores. Confira no Decolar.com. Ou então, para Salvador, a partir de 135 reais. Só no Decolar.com. Hotel 3 estrelas em Foz do Iguaçu, a partir de 71 reais. Só no Decolar.com. Pacote para Orlando, a partir de 2066 reais. Só no Decolar.com. No Decolar.com, você pode. Decolar.com. Nada de praia deserta no verão do Boulevard Shopping Car. Praia no verão. O melhor lugar para você exibir seu carro novo. O Boulevard Shopping Car vai te dar aquela força para você comprar seu carro novo. Preços incríveis. As melhores taxas do mercado. E mais de mil ofertas para você aproveitar. Financeiras do local. Boulevard Shopping Car. Rua Maxwell 300, Vila Isabel. Dado no www.bscarro.com.br Sempre muito bonito. Solta o som, Caveira. Pra gente acordar o povo de casa. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Seis horas e quarenta e um minutos. Está chegando agora a nossa programação. Seja muito bem-vindo. Hoje é cinco de março, quinta-feira. O seu Jornal da Manhã já está no ar com notícias e muita prestação de serviço para você. Obrigada de verdade pela sua companhia. Mais uma vez agradeço por me permitir entrar aí na sua casa. Obrigada mesmo. Você que chega agora, vamos acompanhar as informações de hoje. Porque é grave o estado de saúde do funcionário de um parque de diversões que caiu de uma roda gigante em Niterói. Aldeiro dos Santos, de 37 anos, fazia manutenção do equipamento quando ocorreu um acidente. O espaço foi isolado pela polícia civil. As principais linhas de investigação desse caso, você acompanha ainda hoje aqui no nosso Jornal da Manhã. Uma notícia do finzinho da noite. Quatro criminosos, entre eles e uma mulher, foram presos suspeitos de assaltar uma loja de eletrodomésticos e uma farmácia no centro do Rio. As ações ocorreram no intervalo de quatro horas. E segundo a polícia, nesse meio tempo, o grupo foi à comunidade da Rocinha, na Zona Sul, esconder os celulares e tabletes roubados no primeiro estabelecimento. Só da farmácia foram levados cerca de 20 mil reais. Já já tem a reportagem completa pra você aqui, então fique com a gente. E você, quer concorrer a 5 mil reais? Este é o super prêmio da promoção o dia é hoje. Eu não tô brincando não, gente. São 5 mil reais só hoje. Então ligue agora, durante o balanço de Jornal Manhã. 99-577-9191. E quanto mais participar, mais chances você tem de sair com dinheiro no bolso. Vou dar uma dica. Participando do bate-papo premiado, você ganha uma super chance pro sorteio. Então corre pro telefone 99-577-9191. Uma ligação pode faturar 5 mil reais. Participe e boa sorte pra você. Lojas perfumadas, com ambiente colorido e música agradável. O que parece ser parte da decoração é uma estratégia pra conquistar os clientes. Acompanhe na reportagem. Espelho, espelho meu. Existe magia na vida real? Se ele falasse, a resposta seria sim. Só falta isso. O espelho mágico de uma loja de grife na Califórnia, nos Estados Unidos, traz um jeito inovador de provar roupas. Com uma câmera, ele faz imagens em vários ângulos. E com um aplicativo no celular, dá até pra mudar a cor da peça. E mandar o vídeo pra alguém, pedindo uma opinião. Essa tecnologia toda faz parte de um projeto cada vez mais ambicioso de atrair clientes. Fazer de uma simples compra uma experiência inesquecível. É o chamado marketing sensorial. Elementos de uma loja que mexem com os sentidos do cliente. Muito mais do que, ou além do que, a identidade visual, o apelo visual, mexer com o aroma, com a música, as texturas no ambiente. Pra que quando o consumidor saia da loja, ele fica com aquela sensação de que foi um momento agradável. Sai carregando a sacola e a experiência foi interessante. Os truques estão por todos os lados. Nas cores das lojas, música ambiente, a disposição dos produtos. Até mesmo aquela amostra grátis de comida que encontramos no supermercado. De acordo com o produto e o cliente, determinado sentido pode ser mais ou menos aguçado. O aroma é uma maneira que nós vimos, a degustação de produtos, de alimentos é outra. Para os clientes, esses detalhes fazem muita diferença. Influencia essa questão de chamar a atenção não somente para o produto, mas sim para o espaço que você vai estar frequentando. Ajuda você a querer comprar o produto, assim, dá. É uma boa coisa. Esta rede de pijamas e lingeries existe há 20 anos e foi a primeira no Brasil a criar a própria essência que perfuma o ambiente. A loja toda é pensada para criar a sensação de tranquilidade de um quarto. O cliente vende fora, todo aquele estresse, transtorno do dia a dia. Quando entra na loja, já é um ambiente mais tranquilo, confortável. É realmente para relaxar. Caracteriza a loja. Eu gosto. Porque assim, isso eu já sei que eu estou entrando naquele lugar. O resultado disso é aumento nas vendas. Hoje, assim, muito mais do que a razão da decisão de compra, a emoção, ela fala muito mais alto. Algo em torno de 75% da decisão de compra é emoção. Então, quando nós falamos de emoção, tocar no sentido, criar um vínculo afetivo da marca com o consumidor é algo bastante interessante. Várias estratégias, né? Quando você chegar numa loja agora, você presta atenção em tudo. O aroma me chama bastante atenção. Repara só que a vendedora também sempre te elogia. Elogia alguma coisa que você está usando. É uma estratégia também de vendas. E ainda falando em vendas, compras, teve uma confusão envolvendo guardas municipais e ambulantes no Largo do Machado. O cinegrafista amador fez essas imagens e mandou pra gente por meio do nosso WhatsApp. Leonardo Lara, alguém ficou ferido? Estou vendo uma pessoa sendo removida aí do local. Um guarda municipal e também dois ambulantes se feriram nessa grande confusão no Largo do Machado. A guarda municipal fazia mais uma dessas ações pra coibir a venda ilegal de produtos. Quando, de repente, os guardas foram abordar um vendedor ambulante e tudo terminou em confusão. Nesse empurra, empurra, soco pra tudo quanto era lado, o guarda municipal se feriu e também dois ambulantes. A guarda municipal promete continuar fiscalizando essa venda ilegal. Na verdade, eles mudaram a tática. Também estão indo nos depósitos, onde os camelôs guardam mercadoria irregular. Segundo o comando da guarda, esse funcionário, esse agente que foi ferido, não teve grandes ferimentos. Já foi, inclusive, liberado do hospital, Lívia. Obrigada, Leonardo Lara. Os funcionários demitidos do Comperge ajudam a aumentar a população de rua de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Eles esperam receber os salários atrasados. Enquanto isso, contam com a solidariedade de amigos pra sobreviver. Isabelle Saleme. Leirson passa o dia esperando uma notícia que parece nunca chegar. Desde novembro, sem receber o salário, o trabalhador, que é do Maranhão, está em dificuldades financeiras. Ele conta que apesar da dívida de quase 13 mil reais em salários atrasados, a empresa se recusa a dar baixa na carteira de trabalho. A minha situação financeira está ruim, né? Como de todos os parceiros que estão aqui comigo, eu estou sendo ajudado através deles, amigos meus, parentes que estão lá na minha cidade, que ficam mandando dinheiro pra mim. Essa pousada tinha 32 apartamentos destinados a funcionários da empresa. Hoje, apenas cinco ainda estão ocupados. Muitos dos funcionários acabaram abandonando os apartamentos e voltando pra casa. Foi o caso das pessoas que moravam nesse imóvel aqui, eles são de Vitória, no Espírito Santo, e deixaram pra trás porque estão há muito tempo sem receber. As contas chegam e os funcionários não têm condições de pagar. Luz e gás já foram cortados. Eles só não foram despejados porque o dono do imóvel se compadeceu da situação. Quatro meses sem receber e a gente quer uma solução. A gente que tem família, tem filhos em outro estado já está em situação de fome, passando todo mundo necessidade. Segundo os funcionários, pelo menos 2.500 trabalhadores contratados estão sem receber. Outros quase 500 foram demitidos e não teriam recebido os direitos trabalhistas. A situação é complicada, né? Porque fica todo mundo sem saber o que vai fazer. Então a situação é complicada. As demissões em massa no setor da construção civil geraram uma situação de caos em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. De acordo com a prefeitura, atualmente 70% dos moradores de rua do município são ex-funcionários do complexo petroquímico do estado. Segundo os sindicatos dos trabalhadores do setor, esse ano foram mais de 5 mil demissões por causa de obras paralisadas. Para chamar a atenção das autoridades, funcionários já fizeram vários protestos. O mais significativo foi o do mês passado, em que dezenas de trabalhadores fecharam a ponte Rio-Niterói por duas horas. A expectativa é que flua, né? Que a gente passe a receber os salários da gente que está atrasado. E que desafogue, né? A gente está cheio de dívidas. Não tem mais de onde tirar nada. Para que a gente venha a ir para casa com alguma coisa, né? Tristíssimo, né? E segundo os próprios funcionários, está marcada uma audiência com a empresa citada pela segunda-feira que vem, né? A nossa produção entrou em contato com a instituição e aguarda o retorno. Sobre os ex-trabalhadores que viraram moradores de rua, a prefeitura de Itaboraí disse que encaminha para assistência social e tentam o retorno deles para as cidades de origem. Desde o início dessa falta de pagamento da Comperge, a gente tem falado muito sobre esse assunto aqui. Essas manifestações que eles estão fazendo, gente, é um momento realmente de desespero. É para que você aí de casa, você e a autoridade principalmente, venha ajudá-los. Você viu que eles estão morando na rua. Só para você ter uma ideia, pelo menos 70% da população de Itaboraí conta com dinheiro que era destinado da Comperge. Se a maioria foi demitido, não tem nenhum, nem a carteira, nem deu baixa na carteira, a maioria foi demitida, não deu baixa na carteira ainda. Como conseguir um outro emprego? Pessoas que vieram de outros estados, vieram de outros lugares com esperança de ter uma melhora na vida e de repente ficam assim desamparadas, jogadas no meio da rua. A gente estava até conversando sobre esse assunto antes de começar essa edição aqui do jornal e chegamos à seguinte conclusão. Só vai acabar esse problema ou parcialmente vai ser resolvido quando aí sim for resolvido esse problema da Operação Lava Jato, quando os nomes verdadeiros foram citados, né? Aí sim a Petrobras talvez venha a se manifestar. Por enquanto, quem é que sofre de verdade? É você aí de casa que está morando agora, de repente, na rua ou contando com a ajuda de amigos para sobreviver em Itaboraí. A gente vai continuar com esse assunto sim, porque você não tem nada a ver com o que está acontecendo, essa corrupção danada. Não tem absolutamente nada a ver, mas acaba refletindo sempre quem é inferior, né? Quem está ganhando menos, sempre é o mais abalado. Vamos fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro? Vem comigo, vamos para o Largo do Estácio. Vou mostrar a situação aí para você. Número grande de veículos, mas não chega a parar. É um bom momento ainda para acessar o Largo do Estácio. Ponte Rio-Niterói, 19 minutos é o tempo de travessia. Não há retenção na chegada à ponte, número grande também de veículos, mas não chega a parar. Vão central e grande reta, vamos dar uma olhadinha lá nesses outros pontos? Eu sei que está fluindo um pouquinho melhor. Aí sim, olha só. Está bom, muito bom, só que os 19 minutos é por conta de lá na frente, que para um pouquinho quando chega no gasômetro. Mudando as câmeras agora, estamos na estrada do Galeão, mostrando a situação aí agora para você. Também excesso de veículos, mas não há retenção. É um bom momento. Você que vai acessar aí o aeroporto agora, pode sair de casa com tranquilidade. Um flagrante ao vivo do nosso helicóptero. Vamos lá, imagens ao vivo para você. Leonardo Lara. É um vazamento de água na Zona Norte? De grandes proporções, hein, Lívia? Na região de bom sucesso, na Ruranos com a Democráticos, que é a principal via do bairro, é muita água desde a madrugada, segundo os moradores, muito acúmulo junto à calçada, um perigo, inclusive, principalmente para os motociclistas aí, que podem acabar se envolvendo em um acidente. Eu não vejo, pelo menos até esse momento, nenhuma equipe da CEDAI, para tentar entender o que está acontecendo, Lívia. É uma grande extensão de água aí, que está jorrando da calçada. Não há um ponto específico, são vários locais onde há esse vazamento, formando, então, esse acúmulo de água junto à calçada, junto ao meio-fio, em tempos de falta d'água. Ontem, por exemplo, lá em Santa Cruz, na Zona Oeste, os moradores do Rola reclamaram que durante todo o dia ficaram sem água. Já em outros pontos da cidade, a gente vê um flagrante de desperdício em tempos de falta d'água, Lívia. Sempre muito triste essa imagem, aproveitando a imagem do nosso comandante também, a gente viu que o teleférico está funcionando, né? Uma boa notícia para quem mora no Complexo do Alemão, sabendo, então, é o parâmetro que a gente tem, acaba sendo o nosso termômetro. Teleférico funcionando é sinal que não há nenhuma operação acontecendo aí na comunidade neste momento, não há troca de tiros, então, já aproveitando aí o serviço, mostrando para você que mora na região. Enquanto isso, lá embaixo, a gente vê que a situação está bem complicada aí na Zona Norte do Rio, um vazamento de água. O nosso setor de apuração, Felipe, a Marcinha, todos estão tentando entrar em contato com a CEDAI também. Se tiver algum representante nos assistindo aqui agora, que mande uma nota ou tome uma providência imediata, porque o que não pode, como o Leonardo Lara citou, lá no Rola, em outras comunidades também, em outros locais do Rio de Janeiro, sem água, e aí vazamento de água. Foi sempre uma imagem muito triste e a qualquer momento a gente volta com mais um flagrante do helicóptero da TV Record. Da Zona Norte do Rio, né, vamos direto para São Gonçalo, porque a empresa de ônibus Fagundes espera o fim do trabalho da perícia para apontar as causas do acidente que levou pânico a uma família na cidade. As primeiras imagens você acompanhou ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. O ônibus da empresa invadiu a sala, enquanto a moradora assistia a televisão. Isabelle Salemi é a repórter. A parte da frente do ônibus da aviação Fagundes parece sustentar a casa. Muitas rachaduras são vistas na fachada. Por telefone, a defesa civil orientou o dono do imóvel a não retirar o veículo até que uma vistoria avaliasse a estrutura da construção. O acidente aconteceu por volta das 10h40 da noite. O ônibus entrou bem na sala da dona Sheila. Ela estava assistindo televisão à noite, quando tudo aconteceu. O ônibus entrou e veio me empurrando com o sofá, com tudo, com janela, com tudo. Eu já imaginava isso, que eles manobravam em cima do muro. Eu falei, esses homens manobram, eles vão quebrar o muro. Só que tem que não quebrar só o muro. Ele entrou dentro da minha casa. Dona Sheila teve apenas ferimentos leves. Ela foi levada para o hospital estadual Alberto Torres. Passou por exames e foi liberada. O acidente prejudicou também o filho da dona Sheila, que mora na casa de cima. A gente vai ver como é que ficou a situação aqui do imóvel, nessa parte de cima. Dá só uma olhada como ficou o piso aqui. Estufou todo. Rachaduras foram criadas também com impacto. Ele estava me contando que ainda está reformando a casa. Tinha se mudado para cá há pouco tempo e agora esse prejuízo todo. Sem nem o que fazer. Não tem nem explicação para falar. A gente trabalha a vida toda para montar uma casa e uma empresa irresponsável vem aqui e faz isso na casa da gente. A casa balançou. A impressão que a casa era de geleia, entendeu? Douglas é motorista e trabalha para a aviação Fagundes. Isso aqui é uma responsabilidade da empresa, um pouco do motorista, de ter pego um carro ruim para trabalhar. Disseram que mandaram ele vir de Niterói para cá com o carro sem freio. Funcionários da empresa estiveram no local. Eles disseram que o ônibus seguia para a garagem na hora da batida e não havia passageiros. Nós viemos até a garagem da aviação, mas o gerente responsável não estava aqui para nos atender. Funcionários que não quiseram gravar entrevista informaram que a empresa vai pagar a reconstrução das casas. Enquanto a obra não ficar pronta, o aluguel dos moradores vai ser custeado pela Fagundes. É o que a gente espera o mínimo, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de uma precariedade, dessa vez de uma passarela na Avenida Rádio Oeste. Ela chamou a atenção da repórter Aline Pacheco, que está ao vivo na região e fez questão de mostrar para a gente, né Aline? A estrutura apresenta rachaduras. Pois é, Lívia. A gente estava aqui na terça-feira ao vivo e aí de repente sentado a gente começou a perceber o seguinte. Tem um monte de bueiro aberto e essas rachaduras aqui, ó, começam, parecem ranhuras, né? E elas vão seguindo até o outro lado. E isso, a gente depois começou a caminhar por aqui, está por toda a extensão. E aí o que aconteceu? A nossa produção entrou em contato para tentar descobrir quem era o responsável. E, curiosamente, é a Secretaria Estadual de Transportes. Eles mandaram uma equipe ontem e disseram que essas fissuras não seriam grandes, problemas estruturais vão ser resolvidos. E aí a gente começou a ver o seguinte, ó, é fio saindo de dentro de bueiro. Aqui, por exemplo, olha, já não tem mais a pedra, está vendo? E isso é em toda a extensão da passarela. O lixo começa a acumular e aí a gente vai seguindo um pouquinho mais ali para o lado. O nosso repórter cinematográfico, Fernando Português, vai mostrar. O buraco é ainda maior. E aí já tem água acumulada, tem um pedaço de ferro saindo de dentro do bueiro. Nesse momento, por exemplo, não está saindo nenhuma composição. Mas na hora que sai muita gente, as pessoas passam muito perto daqui. E o que me chamou a atenção no dia foi uma criança que veio correndo. Só deu tempo da gente gritar, cuidado! Se isso não é problema também de estrutura, a gente não sabe o que é, né, Lívia? Continuando aqui, as pedras que vão se soltando ficam aqui, ó, na lateral. Está vendo? Vou pegar uma aqui para vocês verem. Eu mostrei logo na entrada, ó. Está vendo? Saída aqui na passarela do Maracanã, da estação Maracanã. Ou seja, já pensou o dia de torcida se alguém resolve ter uma ideia errada numa hora de briguinha? Aí, nas laterais, eu vou só mostrar um negócio aqui, ó. Está vendo? Essas laterais também já estão soltando. E isso pode machucar. E as latas de lixo estão desse jeito aí. Todas arrebentadas, lixo em volta. Lá na descida, em direção ao ERJ, a situação vai piorando ainda mais. Esses blocos de concreto estão todos soltos lá na descida, lixo acumulado. E o que a gente pensa? Começa a chover, esse lixo está tampando o buraco por onde deveria escoar água. Nos lugares onde estão abertos, já acumulou lixo demais. E aí, a gente pergunta como é que fica em caso de alagamento. Ou seja, a desculpa que deram é que fizeram essa inspeção, essa orientação deles é que essas fissuras, em no máximo 10 dias, serão resolvidas, que faz parte de um projeto de conservação. A gente vai ficar de olho, as pessoas também chamaram bastante atenção da gente. Essa passarela foi feita para quando passa muito carro, muita coisa aqui, tremer. Quer ver, vamos mandar só um pouquinho aqui, acabei de ver um outro lado. Olha só, essa moça vai passar aqui e olha só, aqui já está tudo quebrado. Olha aqui o bloco, soltinho, ó. Está vendo? E embaixo, lixo para tudo quanto é canto. Então, o que a gente vê é isso. Imagina se chove, já tem água parada, dengue não está fácil. Os fios aqui, aparentes. E esses blocos aqui também, ó, todos soltos, está vendo? Tudo soltinho. Dá até para ver lá embaixo. Porque se a gente tirar essa pedra aqui, ó. Deixa eu ver se o português consegue mostrar isso, ó. Não tem que resaltar isso, é nova. Aqui, ó. Nova, foi inaugurada. Olha, a Ine, você vai levar o choque aí, hein, cuidado. É, já saí, já saí. Sim, ela foi inaugurada, Lívia, por conta da Copa do Mundo. Teve até festa na inauguração. E aí dizer que isso não é problema de conservação, de manutenção ou estrutural. Lívia, olha aqui, Fernando Português, dá uma viradinha aqui comigo. Olha esse perigo aqui. Você está vendo que lá embaixo passa carro? Desce aqui, Português. Olha as pessoas ali. Olha ali. Não é isso não, a pedra solta aqui, ó. Meu Deus. É isso. E se a pedra cai aqui, porque infelizmente as pessoas atravessam aqui. Dá até pra entender porque as pessoas não querem passar muito por aí também, né, Aline? Olha lá, olha aqui, ó. Olha só. Gente, imagina que isso cai. E é o seguinte, imagina. Vou só mostrar uma coisinha, não tem ninguém passando lá embaixo? Deixa eu secar. Cuidado, hein, Aline. Imagina se a pedra cai. Não vou jogar, mas imagina se a pedra cai. Olha que loucura. Não pode, né? Gente, não pode. Então, isso que a gente está fazendo é o seguinte. Gente, é um serviço que a gente vai fazer aqui pra vocês. Vamos tirar essa pedra daqui pra evitar que caia na cabeça de alguém. Vamos tentar descobrir. Daqui a pouco tem uma caixa ali de papelão. Jogar dentro dela. E depois a gente vai jogar no lixo. Agora, enquanto a gente faz isso, problema de conservação não é só aqui, não. Teve uma adolescente, gente, que caiu num bueiro e acabou ficando com a perna presa. Quem vai contar isso pra gente é o João Pedro Barrocas. A adolescente de 14 anos ficou mais de meia hora com a perna presa no bueiro. Os bombeiros tiveram que usar uma ferramenta especial para retirar a menina, que foi levada para o hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Joelho inchado, dores na perna e dificuldades para se locomover. Essas foram as sequelas físicas que a Marcela teve ao cair no bueiro. Fora o trauma psicológico. Afinal de contas, o susto foi muito grande, né, Marcela? Pô, que eu caí, se eu tive um modo que eu caí, eu pensei que eu ia perder a perna, que eu fiquei mexendo. Mas eu estava dando tanto nervoso que parecia que a minha perna estava descendo cada vez mais. O acidente aconteceu na tarde deste domingo em Cascaduras, na zona norte do Rio. Marcela conta que caminhava tranquilamente, conversando com a mãe e com a avó, quando foi surpreendida pela armadilha. Este vendedor ambulante viu tudo e tentou ajudar. Sorte dela, a maior prova que Deus exige, que no domingo quase não passa carro aqui. Porque se era uma segunda-feira, no mínimo ela tinha sido atropelada, provavelmente morta, pela quantidade de carro que passa aqui, como tu vê. E o descaso continua. Três dias depois, a tampa do boeiro continua quebrada, colocando em risco a vida de milhares de pessoas que passam aqui na Avenida Hernani Cardoso. Eu não consigo nem dormir direito lembrando disso. Toda vez que eu tento dormir, parece que fica alguma coisa na minha cabeça lembrando. Aí eu fico acordando toda hora assustada, aí quando vou me mexer dói. Como ela caiu, podia ser eu que estava atrás dela e eu caí. E aí o prejuízo ia ser pior, uma perna quebrada, ou um braço. Porque a personalidade que eu estou, estou com 57 anos. Não vai aguentando, a estrutura já não aguenta mais. Revoltada, a família pretende entrar com um processo contra a prefeitura. Aquela parte ali é muito escura de noite, quer dizer, não dá pra ninguém ver. Mas é o processo assim, a prefeitura, por isso. Em nota, a Secretaria Municipal de Conservação disse que vai buscar esse bueiro, vai mandar uma equipe avaliar o local e notificar o responsável para que seja feito o reparo, Lívia. É o que a gente espera, né, Aline? Mas, Aline, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ver, Aline, tem como eu ver, Mauro? Aline, deixa eu falar que ela fez um excelente trabalho, excelente serviço. Parabéns. Isso é repórter de verdade. Vai lá, mostra a situação. É equipe, é equipe. É, o poder público não faz, a gente faz a nossa parte. Aline Pacheco está ajudando inúmeras pessoas que passam por ali. O Fernando Português também que está ali. Secretaria de Transportes, vamos prestar atenção aqui que nós estamos de olho. Secretaria Estadual de Transportes, nós estamos de olho. O que Aline Pacheco fez ali, retirar aquela pedrinha, né, que pra você pode ser uma pedrinha insignificante, pode ter salvo a vida de alguém que passa lá embaixo, ela mostrou muito bem ali. E pode ajudar, como aconteceu com essa jovem que a gente mostrou na reportagem, que caiu no bueiro, quem sabe aqueles buraquinhos, né, Aline, que você mostrou, alguém não venha torcer o pé também, venha se machucar. Então vem dizer que, ah, já fomos ao local, já verificamos, já está tudo, percebemos que não há muitos problemas. Ah, fala sério, né? Aí eu tenho certeza que a pessoa que foi fiscalizar esse bueiro também percebeu que não tinha problema. E aí você vê o resultado dessa menina que está com trauma agora. Parabéns, Aline, parabéns, Fernando Português. Quem auxiliar que está com você, Aline? Ah, Ricardo, está aqui segurando o rebatedor. É, que tem que correr também de um lado para o outro. Esse é o jornalismo da TV Record, obrigada de verdade, arrasaram aí. Parabéns a toda a equipe. Vamos fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro, começando com a Alta Estrada, Lagoa Barra, lá na ponte da Joatinga. Vamos ver se é uma boa opção para você que sai agora da Barra da Tijuca. Trânsito bem lento aí na região, Leozinho. Mas é uma boa opção ou não? Linha Amarela é melhor. Olha, tem lentidão na linha Amarela, naquele trecho da saída de Del Caciro e depois no acesso a Brasil. Quem está optando pela região da Alta Estrada também tem retenção, principalmente no trecho da Rocinha. Os dois caminhos têm lentidão. O motorista tem que optar por aquele que achar que vai chegar antes no seu destino, Lívia. Vamos para a ponte Rio-Iterói agora. 19 minutos é o tempo de travessia. Agora sim a retenção na chegada à ponte. Olha só como é que está um caos para chegar até a ponte, ao lado da Praça do Pedágio. Vai assim até a Ilha do Mocangue. Vamos centrar o grão de reta, é para lá que a gente vai agora. Vamos dar uma olhadinha mudando as câmeras. Aí fica um pouquinho melhor, só que no gasômetro o que começa a parar de novo. Ali na frente começa a parar, aí daqui a pouco a situação fica mais complicada. 19 minutos é o tempo de travessia. Abrida Marechal Rondon, na altura do viaduto Procurador José, no Riachuelo. É aí que a gente está mostrando a imagem agora para você, das câmeras da Sete Rios. Número grande de veículos, mas ainda é um bom momento para acessar a Avenida Marechal Rondon. Quem pega essa via todos os dias sabe que fica um caos daqui a pouco. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com.br e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. Atenção motoristas, estão previstas novas interdições na Avenida Brasil, Leonardo Lara. Quais são as mudanças agora? Já dá para adiantar que vai piorar ainda mais a vida do motorista na Brasil. Nosso comandante ganhando velocidade na principal via expressa do Rio de Janeiro. Estamos agora no trecho entre Manguinhos e Caju, mostrando que tem um trânsito bem intenso no sentido centro-lívia. Mas para mostrar que no sábado vai aumentar aquele espaço ali de bloqueio para obras do corredor do BRT Trans-Brasil. Atualmente, Lívia, é um trecho de 300 metros, que já causa aí uma grande dor de cabeça para o motorista. Vão aumentar esse trecho, Lívia, para 1,3 km, mais 1 km de estreitamento de pista. Lembrando que tem uma faixa bloqueada, meia faixa no sentido centro e duas faixas bloqueadas no sentido zona oeste. Então isso causa lentidão, principalmente no fim do dia, na volta para casa, para a zona oeste do Rio de Janeiro. Nesse momento a gente vê que é um grande número de veículos, mas ainda desenvolvendo uma boa velocidade, o motorista na Brasil não chega a parar completamente o carro, apenas naquele ponto, para quem vai acessar a ponte Rio-Niterói. Não tem acidente na Via Expressa, nem veículos enguiçados. Por enquanto, o trânsito é mais intenso lá no Trevo das Margaridas, em Irajá, também na zona oeste, em Realengo, e quando chega ali na região do shopping, em Guadalupe, Lívia. Na segunda-feira, então, a gente vê o reflexo dessas mudanças. Obrigada, Leozinho. Agora uma notícia da noite. Uma mulher e três homens foram presos depois de assaltar dois estabelecimentos comerciais no centro do Rio. Leonardo Lara acompanhou tudo. O primeiro alvo da quadrilha foi esta loja de eletrodomésticos no centro do Rio de Janeiro. Os assaltantes roubaram celulares e tablets. Horas depois, eles voltaram a agir na mesma região. Os bandidos invadiram esta farmácia e fizeram dez pessoas reféns entre clientes e funcionários. O que os assaltantes não imaginavam é que havia um segurança aqui fora. Ele correu até aquela cabine da polícia, que fica a cerca de 100 metros daqui. Os PMs chegaram rapidamente, cercaram o local e surpreenderam os ladrões, que acabaram se entregando. Foram presos em flagrante Antônio Lima Rodrigues, Anderson Pereira dos Santos, Pedro Cabral da Silva e Tamires Pereira dos Santos. A única mulher do grupo seria a mais violenta e agressiva durante os assaltos. Os bandidos usaram este macaco hidráulico para arrombar o cofre da farmácia, além de várias ferramentas. Os assaltantes usavam revólveres calibre .38 para render as vítimas. A loja de eletrodomésticos e a farmácia ficam a 500 metros de distância, mas os dois assaltos ocorreram em um intervalo de quatro horas. Durante este tempo, os criminosos teriam ido até a Rocinha esconder os celulares e tablets levados da primeira loja. A polícia investiga agora outros crimes cometidos pela quadrilha. Parabéns aos policiais envolvidos que conseguiu prender esses quatro suspeitos, né? Novas informações sobre este assunto você acompanha às sete e meia no RJ no ar. E o esporte também é destaque no Jornal desta quinta-feira. Tem o jogo do Mengão, Tino Júnior. Bom dia pra você! E tem que falar mesmo, né, do Mengão? É verdade. Bom dia, Lívia. É isso mesmo. A partida foi no Maracanã e marcou a despedida do lateral Léo Moura. Ele ficou no time da Gávea durante dez anos. Foi emocionante. O amistoso foi entre Flamengo e Nacional do Uruguai. O rubro negro venceu por 2 a 0. Só pra lembrar, o RJ no ar começa logo depois do balanço geral. É verdade. Começa às sete e meia da manhã. É com você, Lívia. Obrigada, Tino. Não posso perder ver o Léo Moura, né? Fez tantos destaques aqui pro Mengão e agora se despedindo. Foi uma linda despedida mesmo. Olha só. Jogador bem emocionado. Obrigada, Tino. Daqui a pouco, então, todos os destaques do RJ no ar. Olha essa notícia. Agora vão sair de coisa boa, né? Vão pra coisa ruim. Agora de felicidade pra tristeza. Porque a Ampla pediu autorização a Neel pra aumentar a conta de luz em 60%. Enquanto isso, diminuiu o risco de faltar luz aqui no estado do Rio. A informação foi divulgada nesta quarta pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Fernanda Sanches, mesmo assim, é preciso economizar. Ainda mais com essa conta agora. É, Lívia, eu ia falar isso. É preciso economizar de cara por conta desses aumentos. Aqui no Rio, a Light já anunciou aumento de 22,5% e agora a Ampla, com esse aumento, que pode chegar a 60%. O Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico divulgou esse número. O índice Lívia de queda de energia caiu de 7,3% pra 6,1%. É a chance de queda de energia. Isso na região sudeste. Isso aconteceu muito por causa do mês de fevereiro, que foi um mês chuvoso. Não muito aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo teve muita chuva diferente do mês de janeiro. Por isso que esse índice caiu pra 6,1%. Mas, Lívia, o número tem que cair ainda mais. Porque o Conselho Nacional de Política Energética diz que o número tolerável é de 5%. 5% apenas de chance de queda de energia na região sudeste e em todo o país. Então, a gente tem que diminuir um pouquinho mais aí de 6,1% pra 5%. E eles acreditam que isso vai acontecer até o final do verão. O período chuvoso é considerado até o iniciozinho de abril. Então, se as chuvas continuarem mês de março, início de abril, esse número pode cair ainda mais. É o que a gente espera, né, Lívia? Ninguém quer que falte luz, já que a gente tá pagando uma conta tão cara, né? Mas eu queria saber o porquê desse aumento de 60%. Será que a Niel vai autorizar? Eu acho que você aí de casa também ficou horrorizado com a sua notícia, como eu. Porque aqui no Rio de Janeiro, o aumento da light foi de cerca de 22%. Agora, 60% é muito, ainda mais com todos os problemas que tiveram nesses últimos dias, nos últimos meses, lá na região metropolitana do Rio. A gente vai continuar abordando esse assunto e eu quero a sua opinião também. Agora, aquele momento de mandar beijos e abraços. Deixa eu mandar um beijão especial primeiro pro Davi, o filho da Viviane, que faz aniversário hoje, a nossa coordenadora de link. Dois aninhos que ele completa. A Roberta, nossa chefe de redação e chefe de reportagem, que fez aniversário ontem. A Liziquiara, também, que é aqui a nossa chefe, né, que cobriu as férias do Afonso. Faz aniversário amanhã, quantos aniversários? E tem beijos aqui, Carlos Matos, Dão Fernandes, Reginaldo Maciel, Marta Cristi, Babi Santos, José, Júlio César, Isabel Silva, Paula de Paula Morena, Marconi Oliveira, Silvana Castro, Ana Conceição. São muitas mensagens. Amanhã eu mando mais beijinhos e abraços, tá bom? Muito obrigada de verdade por esse carinho que vocês têm aqui com a gente. Um pouquinho de saúde agora. O excesso de pele incomoda a maioria das pessoas, que perde muito peso depois da cirurgia bariátrica. Um problema que abala a autoestima e só é resolvido depois de várias plásticas. Vamos acompanhar a reportagem. Pode não parecer, mas essas fotos são da mesma mulher. Cristina queria emagrecer para o seu casamento e conseguiu. Perdeu 57 quilos graças a uma cirurgia bariátrica. Mas a conquista virou frustração. O motivo? A vergonha do excesso de pele que ficou depois da operação. A britânica diz que sua vida sexual foi destruída e que quer voltar a ser gordinha. E o que dizer deste americano? Com 70 quilos a menos, John aparenta ser um homem forte. Mas basta ele tirar a camiseta para a flacidez chocar. Sobra pele no peito, na barriga, até nas pernas. A Adriana também passou por esse constrangimento. Aos 20 anos, a psicóloga tinha mais de 100 quilos. E o sonho de vestir um biquíni ou uma saia curta era muito distante. Com a cirurgia bariátrica, eliminou metade desse peso. Depois da obesidade, ela enfrentou o drama do excesso de pele. Teve vergonha de sair de casa e só voltou a encarar as ruas com tranquilidade, depois de fazer uma cirurgia de correção nos seios, na barriga e nas costas. Você é nova, você vê o seu seio flácido, caído. Você não tem condições de colocar um biquíni, de ir na praia. E aí, onde você pega, você parece que as pessoas, quando te dão um oi, que te abraçam, parece que sentem sua flacidez. Então é incômodo. E isso me incomodava muito. Abaixa o seu assalto, Chima. Abaixa, abaixa. Você fala, nossa, eu estou magra, só que eu só estou bonita com roupa. Em mais de 90% dos casos, os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica precisam também da cirurgia plástica. Não apenas pela estética, mas pela saúde. Irritação da pele nas pregas cutâneas, que uma fica em cima da outra, pelo suor, pelo atrito, e aí começa a formar uma dermatite, uma irritação, até machucados na pele. Ou, eventualmente, essa flacidez é tão grande que o paciente tem um envolvimento social muito diminuído, então a indicação não é só estética. Ela é também funcional na questão de melhorar a qualidade de vida do paciente. Desde o ano passado, os planos de saúde são obrigados a pagar pelas cirurgias plásticas reparadoras. Mas alguns se negam e muita gente tem que recorrer à justiça para garantir o direito. Já o SUS arca com a retirada de excesso de pele em ex-obesos nas pernas, braços e no abdômen. Mas a espera é longa. Adriana aguardou por dois anos. Nesse período, juntou dinheiro e resolveu pagar pela operação. Hoje, ela encara a nova fase como um renascimento. Eu me sinto muito bem, meu aspecto, minha alegria é outra. Posso colocar as roupas que eu tinha vontade de colocar, que antes eu não podia, né? Então, vestidinho curto, baladinha, tô noiva. Então, hoje em dia, a minha alegria é outra. E sua vida mudou? Mudou, da água para o vinho. Vamos fazer mais um giro pelo trânsito do Rio de Janeiro? Vamos direto para o trevo das Forças Armadas na Cidade Nova. Trânsito bem complicado aí na região. A gente vê retenção em toda a extensão do trevo das Forças Armadas. Ponte Rio-Literói, é pra lá que a gente vai agora. Ajudando você que sai de Niterói e São Gonçalo. Já que a luz não vai ajudar, pelo menos, é o nosso jeitinho de tentar te informar sobre o trânsito. Ponte Central flui com tranquilidade, parado mesmo só na chegada a ponte. Até o gasômetro está melhor diante das imagens que nós mostramos ainda há pouco. Rua Conde de Bonfim com a Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca. É pra lá que a gente vai mostrando imagens ao vivo pra você das câmaras da Tete Rio. Trânsito muito bom aí na região. Agora começou a parar um pouquinho por conta do sinal, mas não é um trânsito ruim. É um bom momento pra acessar este trecho aí da Tijuca. Atenção motorista! Já tem data pra aumentar a mistura de álcool na gasolina em todo o país. Será a partir do próximo dia 16. A quantidade de etanol vai subir 8%. Passa então de 25% pra 27%. E o helicóptero da Record sobrevoou a zona oeste do Rio de Janeiro. O que que acontece por aí, Leonardo Lara? Olha, tem queda de árvore na região da Vila Valqueira e não se sabe o motivo. Não teve acidente também, não teve ventania. Mesmo assim, um galho caiu aí na rua Jambeiro, a estreitamento de pista. Apenas veículos de passeio estão passando ônibus e caminhões não conseguem passar por aquele lado da via. Agentes da Sete Rio já foram acionados. Possivelmente os bombeiros vão retirar esses galhos e tentar entender o que causou essa queda de árvore. Por sorte, Lívia, ninguém se feriu. Pelo menos uma boa notícia, né? Mas trânsito bem complicado já ali na região. Você vê que tá fluindo porque os carros não conseguem nem acessar. Obrigada, Leozinho. Em qualquer momento a gente volta com mais informações ao vivo pra você. E quem viaja de avião já sabe. Além da passagem, muitas vezes é preciso incluir nos gastos a alimentação, o estacionamento, o transporte. E aqui no Brasil isso tudo é muito caro. O turista que chega ao Rio precisa ter paciência e preparar o bolso. Veja na reportagem da Fernanda Sanches. Essa é a famosa praia de Copacabana. Difícil um turista vir pro Rio de Janeiro e não passar por aqui. Aliás, a zona sul da cidade é destino preferido pra quem vem passear. Mas nem sempre chegar aqui é tarefa fácil. Isso porque o aeroporto internacional fica a cerca de 24 quilômetros de distância dessa região. E é pra lá que nós vamos agora. Será que vai demorar pra chegar no aeroporto? Enfim, chegamos. Agora são 11 horas da manhã e é um horário que não tem muito trânsito aqui no Rio de Janeiro. E mesmo assim, a gente demorou 45 minutos pra chegar aqui no aeroporto Tom Jobim. Uma demora tão grande que com alguns minutos a mais, daria pra chegar em São Paulo de avião. Já que a ponte aérea demora cerca de uma hora. Achei que demora bastante, então a gente achou melhor pegar uma carona. Normalmente os turistas fazem esse trajeto de táxi. Ou seja, já na chegada ao Rio, já é preciso desembolsar um bom dinheiro. Mais ou menos 70 reais, 80, dependendo do trânsito. Se a linha amarela não tiver parada... E tiver trânsito? Se tiver trânsito, dá isso aí, 80, 85 reais. Mas quais seriam as outras opções? Apenas quatro linhas de ônibus regulares chegam até o aeroporto internacional. E nenhuma delas circula durante a madrugada. O metrô nem passa perto. Somente no ano passado, foi inaugurado o primeiro transporte público de grande capacidade ligado ao aeroporto. O BRT Transcarioca liga o galeão à Barra da Tijuca na Zona Oeste. Passando por estações do metrô, centro da cidade e zona sul. Mas pra chegar à Barra, é preciso passar por 27 bairros da cidade. Deixando a viagem ainda mais demorada. E pra quem está viajando, cada minuto é precioso. A pessoa que está viajando, ela quer aproveitar o melhor tempo possível, não parado dentro de um carro ou engarrafado num trânsito. É, tá difícil, né? A reportagem da Fernandinha mostrou toda a realidade do turista aqui e também do Carioca, que passa por isso frequentemente. E começaram, gente, finalmente as obras da Transoceânica em Niterói, na região metropolitana do Rio. Leonardo Lara é uma via importante que vai ligar a região oceânica às praias da Bahia. Que notícia boa. Você não faz ideia o quanto os moradores daquela região aguardam por isso. Ó, tem muitos anos. Aguardam, tenho desculpa pra te visitar, hein, né? Lá em Niterói, então, né? Agora já vai. Mas só vai ficar pronta a obra em 2016. Então espera que eu chego lá, Lívia. Ontem o prefeito visitou o canteiro de obras desse túnel que vai ser aberto ligando a zona sul de Niterói com a região oceânica. Também vai ter um corredor exclusivo pra ônibus que vai beneficiar 146 mil passageiros diariamente, reduzindo o tempo de deslocamento entre as várias regiões da cidade. Uma obra aí que a população lá de Niterói aguardava há muito tempo que agora começa a sair do papel, mas a inauguração mesmo só em 2016, Lívia. Mas já tem uma data, gente, porque você que mora em Niterói, São Gonçalo, sabe perfeitamente quantos anos a gente aguarda por essa obra. É uma obra, olha, vou botar mais de 10 anos, desde quando me conheço como gente, desde quando eu trabalho como jornalista, a gente tem essa especulação de que vai começar, não vai começar. Então parabéns ao prefeito Rodrigo Neves, que finalmente saiu do papel, foi uma promessa de governo dele e agora então vai ser concretizada essa obra. Eu fico muito feliz, porque vai reduzir muito o nosso tempo de chegar até as praias da região oceânica. Quem mora na região oceânica, quer chegar ao Rio de Janeiro, com certeza vai ter muito mais facilidade agora. Que boa notícia finalmente pra minha Niterói. Outra notícia que vem mais uma vez de Niterói. Um funcionário de um parque de diversões caiu da roda gigante quando fazia manutenção do brinquedo na cidade. A polícia investiga o que provocou a queda. A reportagem é da Adriana Rezende. Policiais civis estiveram no hospital onde um funcionário do parque foi internado após a queda. Segundo os investigadores, a Deilton dos Santos, de 37 anos, está sem condições de narrar o que aconteceu. Ele teve múltiplas fraturas pelo corpo e é mantido sedado na unidade de pós-operatório sem previsão de alta. Segundo testemunhas, ele fazia manutenção do brinquedo. Ainda não se sabe o que provocou a queda. Duas hipóteses são investigadas. Falha no equipamento de segurança e descuido da própria vítima. A vítima trabalha há mais de 10 anos no parque Play City, que funciona no centro de Niterói. Os responsáveis pelo local não quiseram falar com os jornalistas. O acidente aconteceu por volta das nove e meia da noite de terça-feira. Havia poucas pessoas no local. A polícia só tomou conhecimento do fato no dia seguinte. Testemunhas vão ser chamadas para prestar em depoimento e todos os brinquedos serão periciados. A gente não tem uma informação sobre defeito, então só depois que o perito fizer uma vistoria que a gente decide pela interdição ou não. A investigação vai apurar se houve crime de lesão corporal culposa, sem intenção de matar. A princípio, o parque não estaria irregular. A gente estima melhoras, obviamente, para essa pessoa, mas tem que sim fazer uma investigação. E a gente vê aquela cabeça também, esses parques, né? Será que a manutenção é feita adequadamente? Será que eles utilizam equipamentos de segurança? Eu acho sim que a polícia tem que investigar, tem que sim cobrar as pessoas responsáveis pelo parque de diversão, porque é a vida de uma pessoa. Simplesmente o funcionário cai. Ele estava fazendo a manutenção. Mas se fosse o seu filho, se fosse uma criança, já aconteceram vários acidentes desta forma, Então é o momento da gente parar, pensar, vamos aguardar as investigações, que eu tenho certeza que isso não vai ficar por aí. Vai ser muito bem esclarecido. A você de casa, obrigada demais pela sua companhia. Te espero amanhã, a partir das seis e meia da manhã. Amanhã, aliás, a gente tem papo de mulher e é uma receita muito legal. A gente vai falar de culinária. Eu fui até a casa de uma pessoa aqui na zona norte do Rio de Janeiro, que disse que faz a melhor abobrinha gratinada que existe. Eu fui lá conferir e no Dia Internacional da Mulher, tem uma dica muito legal pra você. Te espero, hein? Começa às seis e meia da manhã o seu Jornal da Manhã. Deixa eu ver agora. Tino Júnior, cadê o Tino Júnior? Já chegou? Já chegou aí. Já está no comando do RJ no ar. Tino, beijo. Um beijo grande, Lívia.